Então, mas tem aqui uma pessoa que foi salvar, tem uma organização religiosa aqui chamada Zaka, que ele foi buscar os corpos, porque aqui eles falam que tem que buscar os corpos e enterrar para dar dignidade aos corpos e não deixá-los assim. É um preceito judaico. Então, um deles estava trabalhando e estava focado. Ele falou o que deixou ele, o que ele caiu. Ele falou, eu caí no momento que eu vi um cachorro. Eu acho que não é nessa live, acho que a gente não deve falar dos detalhes, mas ele descreveu como é que estava esse tal cachorro. Só que enquanto esse terrorista estava ocupado em fazer essas atrocidades ao cachorro, baixou a guarda dele e não percebeu que veio uma pessoa e matou ele. Ele falou, a única coisa que mais ou menos me fez continuar a trabalhar foi ver esse terrorista que estava fazendo isso para o cachorro e nesse momento foi morto. Quer dizer, a realidade aqui extrapola qualquer lógica, Israel subestimou, não só subestimou o inimigo e a situação, como também agiu de uma maneira como você age naturalmente, achando que você pode achar como o outro lado vai. E foi uma grande missão para Israel e muito cara. Foi uma missão muito cara. E aí E aí